Fala galera, bem vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês O meu novo fogão de indução Da marca Electrolux Vamos estar falando porque eu fiz a troca Pelo outro fogão que eu tinha de indução também Da Brastemp Vamos falar um pouco também sobre a instalação Do que você precisa ter na sua casa pra você ter Um fogão de indução Então, bora pro vídeo Aqui está a etiqueta de fabricação dele O modelo IE6SF 220V Ele é somente a voltagem de 220V E esse modelo é fabricado na Alemanha Aqui é a parte de baixo do cooktop Ele vem tudo fechado É diferente do Da Brastemp Esse aqui ele é mais fechado Acabamento Tem essas molinhas Na lateral Que eu acho que é pra Quando ele descer na pedra Ele ficar Tensionado Aqui está Aqui está onde vai A fiação A instalação elétrica Aqui duas Ventuinhas Aqui o esquema elétrico Em todas as laterais dele Na parte de baixo Ele tem Quase dois centímetros Contando já com essa chapinha De vão livre Nas laterais Como vocês repararam No box O fogão de indução Esses modelos de quatro bocas 220V Eles não acompanham A fiação Tomada O plug Qualquer coisa Ele vem somente O aparelho E os requisitos Pra você estar fazendo A instalação Desse produto É você ter Um disjuntor Exclusivo Para ele Uma dica Que eu dou É você entrar No site Da marca Que você Está querendo Adquirir o produto E procurar O manual Do produto Você faz o download Dá uma olhada Ali Os pré-requisitos Pra quando você Fazer a compra Está tudo certinho Até onde eu sei Todos esses modelos De quatro bocas 220V Pelo menos Da Electrolux E da Brastemp É necessário Que a instalação Seja feita Por um técnico Autorizado Da própria marca Mas a instalação Final Não toda a instalação Elétrica No caso Você precisa Estar com O disjuntor Instalado Corretamente A fiação E o local Onde vai ser Instalado Corretamente O furo Na pedra O técnico Ele só vem E faz a ligação Igual eu vou mostrar Para vocês A instalação Não é complicada A instalação É basicamente Simples Você tendo um pouco De noção De elétrica É tranquilo Mas eu acredito Que as marcas Recomendam A instalação Para alguém Autorizado Como se trata De um produto De alta potência Normalmente São 6500 7500 De potência Dependendo do modelo É uma garantia Para fabricante Que ele vai estar Sendo instalado Corretamente Principalmente A questão Do disjuntor E a questão Da fiação Que se for Mal dimensionado Pode vir a causar Vários riscos Porque não tem como Você ligar Um equipamento Que tenha 7000 watts Em uma fiação De 2,5 Por exemplo Agora eu vou mostrar Para vocês Como foi feita A instalação Como eu disse A instalação Tem que ser feita Por um técnico Autorizado Da marca Que você escolher Então Essa instalação Não foi eu que fiz Mas Como é uma instalação Simples Eu vou estar Passando para vocês Porém Você tem que ter Uma noção Básica De elétrica E caso você Já tenha Um fogão de indução E quer mudar Ele de lugar Vai ser o mesmo processo Aqui tem uma conexão Dele E aqui tem O esquema De ligação Como eu disse 220 pode ser Tanto como Fase Fase Como uma fase E neutro Mas tem que ser 220 A primeira opção Aqui Que é o meu caso Que são fase Fase Você pode ver Aqui o número 1 O número 2 Interligado Por um jump A fase 2 No número 4 E essa simbologia Significa o terra Então Viemos aqui Para o painel Igual mostra Na figura Nesse caso As duas fases São o fio preto E o terra É o fio verde Então temos Uma fase Ligado No número 2 Interligado A jump Esse jump Douradinho Que você está vendo ali Ele faz a interligação Dos dois pontos E a outra fase Lá no número 4 Ligado lá em cima Então a instalação É a seguinte Você vai descascar A ponta Do fio Ou você pode Usar aqueles Conector Eu não sei o nome Aquele Que é uma argolinha Ou você pode Só descascar Igual o rapaz Fez aqui E o fio verde No terra Então você pode ver Que esse desenho Está igual Esse aqui Já se o teu caso For uma fase E um neutro É o mesmo esquema Uma fase Vai aqui Jumpeada No mesmo lado Esse lado Esquerdo do vídeo E o neutro Vai lá no 4 Aqui Igual tem no exemplo Aqui E o terra No mesmo lugar Então essa é a instalação Para o seu fogão De indução Aqui está meu quadro elétrico Você vê que eu identifiquei O meu disjuntor aqui Como fogão Para eu saber Qual que é Então você precisa Colocar um disjuntor Exclusivo Para ele O fio Que sai daqui Tem que ir diretamente Para lá Não pode ter emenda Nem nada Para todos os modelos Quatro boca Eles pedem Fio 6mm De boa qualidade Saiu lá do disjuntor Veio direto aqui Então são 3 fios 6mm Fase Fase E terra Uma dica Para você facilitar A instalação De quem for instalar É você deixar Pelo menos Até o ponto Que você Quer o fogão Pelo menos Uns meio metro Até um metro A mais de fio Para você ter Essa liberdade De instalar Para você Puxar o fogão Deixar ele aqui Se você deixar O fio muito curtinho Aqui Vai ter que instalar Por baixo E não vai ficar Uma instalação legal Então deixe A fiação com sobra Para facilitar A instalação No meu caso aqui Está uma coisa É bem provisória Essa madeira Por que? Porque como Eu estou mudando Aqui o esquema Da minha cozinha E eu coloquei Para vender Meu outro fogão Se você já Não viu o vídeo dele Procure aí no canal Vou deixar Aí em cima Nos cards Um fogão Da Brastemp Um fogão excelente E eu anunciei ele E já vendi Na sequência E esse modelo aqui Estava com preço legal Já comprei Porém minha cozinha Não está pronta ainda E como eu queria Estar fazendo Essa instalação Feito isso É só posicionar Ele de novo Na pedra Colocar ele encaixado Ali Só não esqueça De fechar Essa tampinha Ela tem Um clique Agora o motivo Que eu fiz a troca Do meu fogão Da Brastemp Que é um fogão Excelente Ainda considero Um dos melhores Fogões de indução Porém Ele era um modelo Maior Ele tinha 77 cm De largura Quando eu adquiri ele Eu tinha a ilha Aqui na frente No lugar que é a mesa Agora O tamanho dele Não interferia muito Porque eu tinha Um espaço bom na ilha Como eu mudei tudo Agora para a bancada Reduziu muito O meu espaço Até quem já viu O vídeo De eu cortando A bancada de concreto Reparou que eu troquei A curva Fiz algumas coisas Então reduziu Bastante o espaço Então eu tive que reduzir Tanto a curva Quanto o fogão Para mim ter Maior era De bancada livre Ah mas por que você Não comprou O outro modelo Da Brastemp O outro modelo Da Brastemp Eu não achava Tão legal O modelo menor O de 60 cm E já fazia Alguns anos Que ele foi lançado E eu estava Querendo comprar Um fogão Mais novo Mais atual A única marca Que eu vi Que tinha um fogão Mais atual Era a Electrolux Que ela lançou Uma linha recentemente E tinha uns modelos De 60 cm Que eu gostei Acabei escolhendo Esse modelo Esse modelo Ele tem alguns Diferenciais dos outros Então só para esclarecer O único motivo Que eu troquei O meu fogão Da Brastemp Foi a questão De otimização De espaço mesmo Porque assim O fogão Era excelente Continua sendo Excelente Continuo recomendando Vamos estar ligando O disjuntor dele Para ver A primeira inicialização Isso aqui Só acontece Quando Por exemplo Acaba a energia Ou você Desliga o disjuntor Quando você Vai estar utilizando Ele não Fica sempre Dando essa Inicialização Então aqui É só A primeira Ligação Ele não demora Tanto para iniciar Assim A primeira vez Que você liga Ele vem Em outro idioma Se não me engano Ele vem No idioma alemão Daí você vai Lá nas configurações Você vai configurar É igual O que você conta Se configura idioma Se configura Brilho de tela Se configura Sons Essas coisas Vamos iniciar ele Tem que segurar Um pouquinho Para ele estar ligando Pronto Agora ele está pronto Para o uso Repare agora Eu vou desligar E vou ligar de novo Aqui ele já está pronto Para o uso Você vê que ele é rápido Não é A mesma demora Igual a primeira Inicialização O sol está pegando aqui Não vai dar para ver Tão bem Os detalhes deles Mas vamos lá Se eu fechar a janela Daí eu perco a iluminação O diferencial desse produto Primeiro É essa tela aqui Ele tem uma tela É Digamos assim Igual o celular Não vai ser Semelhante do celular Mas é igual Ela tem vários pontos Que você pode tocar Não é igual Essa tecla aqui Que é um ponto só Vou dar o exemplo Aqui da A boca de cima Quando você seleciona ela Ela Pede qual potência Você vai querer Você escolhe a potência E ela começa a funcionar No caso Ele está sem panela Então Você tem quatro bocas Cada pontinho Dei ser uma boca Essa é só uma demonstração inicial Porque eu não testei Todas as funções deles Porque eu não achei Informação desse fogão Em lugar nenhum Revirei toda a internet Ninguém tem esse modelo Assim Eu estou descobrindo agora Como que ele é Como que é E estou passando para vocês O acabamento dele É diferente Dos outros modelos Ele tem Esses risquinhos Que você está vendo É como se fosse Um ressalto Em vez Dá para estar o barulho Ele é um ressalto Ele é como se fosse Uma microgradinha Só que assim Não é ferro É como se fosse Uma tinta Que ele faz um ressalto Eu acredito Para não Encostar a panela Totalmente no vidro Mas é só um acabamento Outra função Que ele tem É esse Assistente De cocção Assim Não testei a função Ainda vou testar Vamos ver se funciona Mas vou mostrar Um exemplo aqui Para vocês Aí ele desligou Porque ninguém mexeu Então vamos ligar Você vê Nesses três risquinhos Assistente Aí você escolhe O prato que você quer Ah eu dou o exemplo aqui Carne Bife Fritar Aí ele pede O ponto que você quer Ele Basicamente ele funciona assim Você vai colocar a panela Aqui Ele só funciona Só nessa boca Essa função Ele vai ajustar A temperatura Ideal Para você estar fazendo O prato selecionado Como eu disse Eu não testei ainda Mas isso vai ficar Para o vídeo de review Para mim testar Para mim poder passar Informações claras Para vocês Então aqui Ele tem a função De duas bocas Que ele liga Essas duas bocas juntas Para quem você está Utilizando Aquelas panelas maiores Ele vai ter a função De tempo Quando você Liga uma boca aqui Ele tem o timer Você consegue selecionar A timer Consegue selecionar O tempo que está Correndo Então ele é bem completinho Gostei bastante Desse contato inicial Com ele Vamos estar testando Aqui Vai sair o vídeo de review O acabamento em si Dele Comparado Com o da Brastemp E os outros modelos Da Electrolux Também Ele é diferente Ele é assim O acabamento lateral Dele aqui É um vidro Parece ser mais grosso Ele não tem aquele acabamento Chonfrado Igual os outros Assim O acabamento dos outros Na lateral É mais bonito Que esse Ali tem o logo Da Electrolux Aqui tem essa Provavelmente é o fabricante Desse painel Os outros modelos Não vem com esse Com esse emblema ali Provavelmente é o fabricante Do painel Igual o Brastemp Tinha Só que era outra Outra empresa Que fabricava Então assim É bacana Que É uma empresa Especializada Em fabricação De vidro Então Acho que Provavelmente tem Uma durabilidade melhor Ele conta também Com esse Tem uma coifa Da Electrolux Eu não sei o modelo certo Mas ele consegue Trabalhar em sincronia Com a coifa Conforme a temperatura Vai aumentando aqui A velocidade Do depurador Da coifa Eles trabalham Interligado Então assim De De primeiras impressões Gostei bastante Essa telinha aqui Eu achei que ela fosse Mais lenta Porque normalmente Essas telas de LED doméstico Ela é bem Defasada assim Essa aqui Eu gostei da Velocidade de toque dela É bem Ela tem Resposta rápida Principalmente a gente Tá acostumado a mexer Com o celular A gente acostuma Com a velocidade Digamos assim Gostei bastante Dessa tela Ele possui Quatro botões Aqui pra você mexer E a tela Com várias Funções Agora vamos fazer Um teste rápido Aqui Eu costumo usar Esses protetores Até um pouquinho Queimados Assim Não é necessário Mas eu costumo Usar Eu acho Que dá uma Firmeza melhor Colocou a panela Ligou Ele automaticamente Detecta A boca Que tá ligando Você vai ser Só selecionar A temperatura Que você quer Ele vai até O novo E o power Selecionei aqui O power E já tá Funcionando Eu acho Que eu falei Tudo Mas se eu esqueci De algum detalhe Ou se ficou Com alguma dúvida Deixa aí Nos comentários Agora vamos Tá testando ele Vou testar Todas as funções Ele os recursos Pra fazer um review Bem completo Então aproveita E já se inscreve Aí no canal Se você não é inscrito Muita gente Assiste aqui Os vídeos Mas não é inscrito E você que é inscrito Lembre de deixar Também o sininho Ativado Pra não tá postando O vídeo Que você pelo menos Receber a notificação E esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve aí Vou deixar uma tela final Com as mídias deles aqui Algumas informações a mais Esse vídeo foi mais Pra mostrar ele pra vocês E falar um pouco De instalação e tal Qualquer dúvida Deixa aí E esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau